Música O ESPRO, organização que atua na capacitação profissional para a inclusão de jovens no mercado de trabalho, realizou a formatura de mais uma turma. E o programa Ressuar traz para você como tudo aconteceu. O ESPRO, o ensino social profissionalizante, é uma organização sem fins lucrativos, que atua na capacitação profissional para a inclusão de jovens no mercado de trabalho. E faz parte deste processo a Feira de Trabalho e Empreendedorismo Juvenil, criando planos de negócios e projetos sociais fictícios, como maneira prática do desenvolvimento da formação dos alunos. O curso, na verdade, tem como objetivo desenvolver algumas habilidades para que eles possam se desenvolver pessoalmente, na família e no mundo do trabalho. E um dos aspectos desse trabalho é esse projeto, essa feira de negócios que vocês estão verificando aqui, onde eles têm a oportunidade de colocar em prática uma série de ensinamentos que a gente ministrou durante o curso. É muito fantástico, porque eles, nesse projeto, desenvolvem, de uma maneira bastante criativa, uma série de ideias. Durante a feira, os alunos puderam apresentar as ideias desenvolvidas durante o curso. O grupo de Letícia criou um projeto voltado para a faxinas rápidas. O diferencial da nossa empresa é que nós levamos mais de uma colaboradora, ou seja, faxineiras, para a residência, para ter a mesma qualidade que uma colaboradora só, só que em menos tempo. Quando você contrata uma faxineira, ela leva o dia inteiro para poder limpar a sua casa, né? Então, o nosso diferencial é que vai mais de uma em cada residência, para ter a mesma qualidade que uma só, só que em menos tempo. E a reciclagem também foi tema presente na feira. O objetivo do nosso projeto é incentivar as pessoas a cooperarem com a reciclagem, fazendo com que, na comunidade da Jardim Gaivoltas, ocorra um trabalho cooperativo. Fazendo com que, assim, diminua o índice de poluição, de enchentes, doenças que se localizam na região. São muitas ideias e criações que saíram das cabeças desses jovens empreendedores. Muitas delas, prontas para serem colocadas em prática. São iniciativas de sucesso. E é este o objetivo da feira. Desenvolver o potencial de criação de cada aluno. Depois da feira, hora de celebrar mais uma conquista. O final de ano também anuncia a formatura de mais uma turma de jovens profissionais do ESPRO. O dia de hoje significa, assim, como aquele ditado diz, você colhe o que você planta. Então, hoje estou plantando o que eu quero colher amanhã. Hoje eu estou plantando um curso para, no amanhã, poder colher um serviço bom e uma capacitação. Eu quero um futuro diferente dos meus pais, porque para eles foi difícil, eles tiveram sonhos não realizados. Eu procuro me capacitar para poder realizar os meus sonhos. Os alunos parecem não caber dentro de si. Eles sabem a transformação ocorrida e o grande passo que deram em direção ao futuro. Ah, significa um começo de uma carreira nova. O curso nos proporcionou uma qualidade impressionante, para a gente poder conquistar um emprego bom. E estar aqui hoje é uma conquista pessoal. E hoje aqui a gente está realizando um pequeno pedaço do nosso sonho, que é mais para o futuro, é um emprego muito bom. Já os pais são só orgulho. Eu estou muito satisfeita, porque hoje a minha filha, como eu falo, ela entrou no ESPRO. Ela era uma criança, não era tão desenvolvida. Hoje a minha filha, não vou dizer que é uma mulher, mas ela cresceu muito, ela desenvolveu muito. Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Porque eu vejo assim que o ESPRO entrou na vida dela em uma hora muito boa. Porque a minha filha tem muita vontade de trabalhar. Então o ESPRO está preparando ela exatamente para o mercado de trabalho. Muitas vezes ela poderia estar, sei lá, no meio da rua, ou fazendo alguma coisa errada. Não, mas ela está lá, eu sei onde ela está. Ela está segura lá dentro do curso do ESPRO. Então ensinando, educando, mostrando para ela a oportunidade de ser alguém futuramente. Um final de ano feliz. E com certeza todos aqui terão também um próspero ano novo. E com certeza todos aqui terão também um próspero ano novo. E com certeza todos aqui terão também um próspero